Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda, velha e feira. Galerinha, já curte, curte muito. Eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Hoje, galerinha, eu vou mostrar um pouquinho do meu treino pra vocês e também hoje eu vou fazer uma aula de fit dance. Nossa senhora! Vamos ver o que que vai dar. Bem, hein? Bem, fala aqui pra mim. Aqui, sabe o que eu vou fazer hoje? A gente vai treinar, né? Não, eu sei, pô. Você me falou já. Ah, não. Ah, begui. O que? Você me falou já, velho. Tem, tem. Você me falou, você vai pra aula de fit dance. O professor é muito bom, velho. O professor é muito bom. Então, mas eu vou arrasar na dança? Hã? 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 Vou arrasar na dança? Não sei. A galera não sabe, a Bárbara não. Ela não costuma arrasar na dança. Tira, com barra, tira, com barra. Só nas danças doidas dela, que é tipo assim. Eu não faço isso que vai ser você. A minha dança é outra. Como é que é, então? Deixa eu ver. Duvido se for só a dança. Ah, é verdade. Ô, essa aqui, ó. Qual? Que viagem é essa, velho? Então é isso. Hoje eu vou fazer a aula de fit dance. Vamos ver lá como que vai ser isso. Eu, como vocês... É até bom você avaliar como é que tá a aula, né? Com certeza. Tipo assim, se tiver alguma coisa, se tiver ruim, você pode falar. Não, ai. Mas não vai tá ruim, não. Não, eu tô falando que eu tenho certeza. O professor lá, tipo assim, todo mundo elogia muito ele. Tipo, as meninas gostam pra caramba da aula dele, entendeu? Porque ele é energia, velho. Ele não importa se tem duas meninas, se tem dez, não. Tipo assim, vai na explosão. Você vai cansar. Eu vou usar isso como aeróbico, que não é duas vezes na semana. É, eu pedi pra Bárbara fazer isso porque eu vi que o cardio dela, tipo assim, eu não tava gostando do jeito que ela tava fazendo cardio. Ela tava, tipo assim, na bicicleta lá, na esteira, tava assim, ó, devagarzinho, ô, Bárbara, acelera. Devagarzinho, que ele fala, tava no nível seis e de manhã faz nada inclinado. Devagar, devagar. Tava bem devagar, bem devagar. Então eu falei assim, pô, vamos tentar. Às vezes pode não ser o fit dance. Eu falei pra ela testar, né, as aulas coletivas que tá tendo lá na academia. Aí tem, aí por enquanto tem fit dance, tem gap e tem ginástica localizada. A próxima que a gente tá querendo colocar é, tipo, jump. Aí também dá barco. Mas, não, não, jump, jump eu sei que eu não vou gostar não. Porque o fit dance, que não, você vai aprender uma coreografia, né? Ai, Bíblia. Tá sujinho? Tá. Nó sujou mais. Nó ferrou, ferrei tudo. Eita! Nossa, agora fica linda, né, aqui. Mas, enfim, agora eu acho que eu vou me dar melhor no fit dance, porque tem coreografia e tudo. Então vamos ver como que vai ser. Então, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer todas essas paradinhas aí, que é importante pro YouTube saber que você tá gostando dos vídeos. Se não, o YouTube não vai te recomendar os vídeos da Bahia e vai ficar sem vídeo. Você tá cortando sua cara inteira, velho. Aí, ó. Não, tá cortando inteira, você é muito baixinha, velho. Você tem que apontar aquele pra baixo, aponta pra baixo. Não, menos. Aí! Agora ficou perfeito, velho. Ficou muito bom, ficou perfeito. Beleza, então eu vou gravar mais assim, galera. Aí, minha mão tá doendo. Aí, é assim, ficou perfeito. Aí, ó. Tá aí, galera. Tô indo lá treinar, treino cabuloso hoje. Glúteo e quadríceps e depois tenho que ir. Ai, o que você tá fazendo, velho? Ai, depois tem fit dance, bora. Vou tomar aqui, ó, o pré-trinicente da Glouf, tá? Esse aqui sabor mancia, é o sabor que eu mais gosto, que tem um sabor bem gostosinho. Aí, eu ponho ele, é, não posso ligar com esse scoopzinho aqui, ó. Aí, eu pego o scoop desse inteiro, que é um scoop, eu acho que de 5 gramas. E, bora. Eu acho que cura. Como hoje vai ter fit dance depois, vou tomar mais um pouquinho. Gente, a Kalora tá falando o seguinte, eu não sou muito boa de dança, eu, tipo, realmente não sei dançar. E quando eu vou em festa, eu fico, tipo, assim, de lado pro outro, só. E, eu sou realmente desengonçada. Então, assim, acho que isso é legal também. Porque, né, você fica lá escutando musiquinha, curtinho, tem uma coreografia. O jump, eu acho que, eu não ia curtir muito. Vamos ver, vamos ver. É, vou testando também as aulas coletivas que tiver aqui. Porque aí, é que eu me adaptar melhor e eu faço. Então, é isso. Eu termino de tomar aqui e ir pra academia treinar. Bora. E, eu vou testar. Se inscreva no canal. Galerinha, acabei de terminar aqui o treino. Nossa senhora, eu tô pingando. O treino foi muito bom. Fiz quadríceps e glúteo. Não gravei muito pra vocês porque eu realmente tô muito focada nos treinos, tá? Um dia que eu vou gravar mais específico um vídeo de treino, eu trago alguém pra gravar pra mim pra eu não precisar ter que ficar parando também. Porque eu tô... Uma das coisas que eu mudei muito na minha rotina é... Eu tô levando treino muito pesado, não tá sério. Então, é isso. Agora bora fazer a linha de fit dance. Nossa, já tô quebrada, mas bora. Tchau, tchau. 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 Tchau.